Fala nação rubro-negra, aqui é Heitor Martinez do Rio de Janeiro e eu sou sócio torcedor. Sou porque eu acredito no projeto, acredito no programa. Além de poder comprar o meu ingresso sem sair de casa, várias vantagens em desconto de produtos e outras mais, eu sou sócio torcedor porque eu quero o meu Flamengo grande e eu quero fazer parte disso. Venha você também, não deixe para depois. Vamos lá, entre nessa. Saudações rubro-negras.